Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds do Smite Season 4. O char dessa vez é o Hércules. Bom, a passiva do Hércules é a força vinda da dor. Sempre que Hércules recebe dano de um deus inimigo, ele ganha um estoque de poder físico. Poder físico por estoque de 5 mais 1 vezes o nível do Hércules. Então, ele pode ganhar até 25 por estoque, com no máximo 3 estoques. Então, pode chegar no máximo a 75. A primeira habilidade do Hércules. Hércules desfere um poderoso golpe, empurrando todos os inimigos para trás, os ferindo e atordoando. Hércules fica imune a empurrões enquanto avança com sua habilidade. E dá 365 mais 90% do seu poder físico. Então, se você puder aguentar umas porradinhas, você ainda pode aumentar muito esse dano. Porque você vai acrescentar 75 mais 90% daqueles mesmos 75, né? Então, vai bater aí próximo de 450, por aí. Vai ser muito bom essa habilidade. A skill número 2, abalo sísmico. Hércules golpeia o chão enviando ondas de choque à sua frente, que causa dano a todos os inimigos em seu caminho. Inimigos no fim da onda de choque são arremessados ao ar em direção a Hércules. Dá 260 de dano, mais 50% do seu poder físico. E dá uma boa desmontada no teamfight, espalhando um pouquinho a galera. E, eventualmente, trazendo os inimigos para o meio dos deuses aliados. A terceira habilidade do Hércules. Hércules cura-se instantaneamente e ganha proteções por 4 segundos. Uma porcentagem do dano recebido volta para ele como cura adicional no fim da duração. A cura inicial pode chegar a 220. E o dano retornado como cura de até 70%. Bônus de proteções de até 50%. Então, o Shark vai aguentar tomar bastante porrada se tiver uma boa defesa. E a ult dele é uma das ultis que estão aí mais fortes para os chars físicos. Hércules arranca um enorme rochedo do chão, arremessa o rochedo e causa dano e empurra todos os inimigos para trás onde o rochedo for, onde o rochedo aterrissar. O rochedo continua a rolar, causando o mesmo dano a todos os inimigos em seu caminho. Acertos subsequentes no mesmo inimigo causam 50% menos dano por acerto. E vai causar de 800 mais 100% do seu poder físico. Então, vai facilmente passar dos 1000 de ataque dessa skill. Vamos para a build que nós recebemos para o Hércules. Bom, a build é basicamente full power. Mas, não é tão full power assim porque a gente vai ter alguns itens aqui que vão nos ajudar dentro da batalha. Por exemplo, grevas reforçadas. 20% de redução de controle. Toda vez que receber dano de um deus, você ganha um estoque de 3 proteção mágica com o máximo de 6 estoques. Então, vai dar até 18 de proteção mágica e proteção física. Você ainda vai ter proteção mágica e proteção física do escudo do Transmorph. Você ainda vai ter proteção física do escudo do Vazil. E eu estou um pouco em dúvida se utiliza o escudo rúnico ou Ancille. Eu acho que vou ficar com o Ancille por causa da redução de intervalo. Eu tinha colocado aqui a Forja de Sangue, mas agora eu lembrei da Cólera Jutum. Que vai dar também poder, penetração e redução de intervalo. E a Transcendência, para dar muito poder, mana, MP5. Para a gente poder aumentar o nosso dano. Então, vamos finalizar aqui a nossa montagem. E eu vou deixar desse jeito aqui. Você pode até trocar a greva reforçada por Tab de Guerreiro, mas eu não vou fazer isso. Bom, dessa vez, geralmente a gente costuma testar os Chars na área de treinamento. Mas agora eu vou para a arena. Vamos fazer uma brincadeirazinha aí na arena para ver como é que vai ficar. Espero que não demore muito aí para entrar na arena. Vamos lá. Tchau. 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 o ódio desse maluco que deixa confirmar no final e se ele for confirmar né vamos ver e aí ó com viadagem e em outro áreas o tio do time odin zeus nemesis e artemis caraca parece que foi combinado por é são times aí que tão bem equivalentes né na medida do possível também né e eu acho que a gente tem chance é mas vai saber né e a lua e já vou começar com a botinha e a purificação tem áreas no time os trouxas não pegaram a purificação só eu e o burro é pessoal não sei se vocês perceberam mas todos os meus vídeos estão sendo renderizados em 4k então aproveitem e aí 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 O que é isso? O que é isso? Nossa, o Ares morreu, mano. Ah, que sacanagem. Bom. Eu vejo que o negócio vai ser bem tenso, então. Vou destruir o Transmorph. Pra poder entrar um pouco mais no meio ali da galera. Vamos lá. E aí Errei na T3 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 MW T3 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 Um inimigo foi escraído, um inimigo foi escraído Serpent, Suípte Nesse... O que eu acho que é isso? Ah, cê... O que é isso? 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 É, deu um daninho ali, né? Caralho! O que é isso? O que é isso? Um combate... Um combate... Um combate... Um inimigo foi escravado. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. An ally has been slain. Killing stream! Out of my way! Bring it on. Out of my way! Out of my way! Out of my way! Minions have reached your portal! Minions have reached your portal! One of my way! 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 Não foi tão boa quanto a gente esperava Mas aquela história Eventualmente vocês vão ter altos e baixos Nas partidas Bom, vamos finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mandem sugestões de build também Valeu E até a próxima